Facebook é meu, publico o que quero Vamos lá Tecla, 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 tecla начla É contigo aí Tecla, 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 tecla Fala sério Tecla, 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 tecla Fala jura Tecla, 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 tecla Fala Se você não bebe reage, se você não fuma reage Se você não bebe reage, se você não fuma reage E tu mata as nudes, metadouro Alegria do corto, dura pouco Que eu te tomo com sabão, que eu te tomo com sabão Quer brincar, brincar com a coisa da mãe Quer brincar, brincar com a coisa da mãe Quer brincar, brincar com a coisa da mãe Sabalou, sabalou, sabalou Quer brincar, 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 brincar Isso aí é o item, garot vamos lá Tecla, 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 tecla Vem contigo aí Tecla, 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 tecla Fala sério, recla Tecla, 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 tecla Fala ajuda Tecla, 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 tecla So lá A quem? Passou com o papa que toco em feixe Desse o bicho e só lá Fala sério Fala chura Sola Sola Diga creerme Y toma este lugar Sabas a pombo y la llorca Sabes a pombo y la llorca Sabes a pombo y la llorca Afro Fusulo